E é assim que você faz para marcar alguém no Facebook. Para começar, o que você precisa fazer é, primeiramente, acessar a tela inicial do seu dispositivo. Aqui na tela inicial, se o aplicativo do Facebook estiver aparecendo aí para você, você clica aqui mesmo. Se não, você abre o menu com todos os apps, clica aqui em pesquisar apps, coloca aí a letra F, vai aparecer o Facebook para você, você clica agora. Então, selecionou aí o aplicativo do Facebook, agora ele é aberto na tela inicial, você vai buscar aí pela publicação que você quer marcar alguém. Então, você pode tanto fazer isso em uma publicação sua, como em uma publicação aleatória. Então, eu vou rolar aqui, para acessar aqui a publicação que eu quero marcar alguém, eu vou marcar alguém nessa daqui. Então, eu vou selecionar aqui a opção comentar. Agora, aqui em comentar, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o nome da pessoa que eu quero marcar, então eu vou colocar aqui um arroba, e vou colocar aí o nome da pessoa. Como a pessoa que eu quero marcar já está aparecendo aqui, eu vou selecionar aqui a foto dela. Então, você digita aí o nome da pessoa e clica na foto dela quando aparecer. Então, a arroba sumiu, ficou só aqui o nome da pessoa mesmo. Agora, se eu quiser, eu posso digitar aqui um texto, um comentário aqui na frente. Então, eu vou colocar aqui o arroba da pessoa, vai aparecer o nome dela. Eu vou agora aqui clicar no botão de envio. Clicou no botão de envio, a pessoa foi aqui marcada nessa publicação. E essa marcação vai ficar aí visível para ela. E aí E aí E aí